Aqui em São Paulo são pontualmente 15 horas 58 minutos, voltamos a Brasília com Chico Pinheiro. Pois é, Silvio Luiz, já falaram aqui o senador Maurício Corrêa, vice-presidente da Comissão Parlamentar de Inquérito. Em seguida veio o relator, o senador Amirlando, dizendo que não tem mais nenhuma causa pessoal a cuidar na vida a não ser a causa da república. É um discurso muito emocionado e muito aplaudido. E nesse momento fala o presidente da CPI, o deputado Benito Gama, do PFL da Bahia, encerrando essa fase de pronunciamento. Logo depois que falar o deputado Benito Gama, nós vamos ter um pequeno intervalo de 5 minutos e começa a votação nominal do relatório do senador Amirlando, o relatório final da CPI do caso P.C. Farias. Nós voltamos daqui a pouco com imagens e informações dessa votação. É com você, Silvio Luiz. Obrigado, Chico. São 12 minutos e 17 minutos do primeiro tempo. Permanece zero para a França, zero para o time do Brasil. Você não perde o futebol e não perde a votação na CPI do caso Paulo César. Farias, cuidado, Tafarel, desvio na zaga, escanteio para frente. Sabe o que é o meu medo, Silvio? É, às vezes a gente... Nossa Senhora, onde o Ricardo entrou para o pênalti, o jogador em 16, hein? É, de vez em quando a gente precisa dar uma chegada. Gabi, aqui são 16 e 5. E nós vamos voltar agora a Brasília, onde começa a votação do relatório da CPI do caso P.C. Farias. Vamos lá, auditório Petrônio Portela. É isso aí, Gabi. O presidente Benito Gama chama nominal. 4. Como voto, deputado Aécio de Boga. 5. Com decoração de voto, 5. Como voto, deputado Antônio Carlos Mendestami. Sim, 6. Como voto, deputado João Ivaldo Lucas. Ah, está representado pelo suplente, deputado Sérgio Brito. Logo após eu fazer a chamada dos suplentes. Agora, os senhores senadores. Como voto, o senador Pedro Simão. Sim, 7. Como voto, deputado, o senador Antônio Maris. Sim, 8. São 8 votos a favor e 3. Como vota, o senador Irã Saraiva. Sim, 9. Como vota, o senador Darcy Soares. Não. 4. Como vota, o senador Raimundo Lira. Sim, com decoração de voto, 10. Como vota, o senador Mário Covas. Sim, 11. Como vota, o senador Valmir Campello. Sim, com decoração de voto, 12. Como vota, o senador Maurício Corrêa. Sim, 13. Como vota, o senador Lili Maranhão. Não, 5. Como vota, o senador José Paulo Bizzol. Sim, 14. Farei agora a chamada dos suplentes. Todos os senadores votaram. Apenas um deputado do PDC. Como vota, o deputado Sérgio Brito, suplente do PDC. Sim, 15. 15 votos. Como vota, o senhor relator, o senador Amirlanda. Senador Amirlanda, 16. 16. Vou proclamar o resultado. 16 sim. 5 não. Esta está aprovada no relatório do senador Amirlanda. Os votos separados serão encaminhados como vestílios ao Ministério Público. Provado, portanto, por 16 a 5. E a mesa... Está suspensa a sessão para que se prepare a ata dos trabalhos. Há uma grande euforia... Aqui no auditório Petrônio Portela, Com aprovação do relatório do senador Amirlanda. De uma CPI que trabalha há 85 dias, ininterruptos. E a Rede Bandeirantes acompanhando para você o melhor do futebol e a CPI durante todo esse tempo. Hoje já estamos no ar, direto, ao vivo, de Brasília, da Esplanada dos Ministérios, de São Paulo, com Marília Gabriela. Há mais de seis horas, há sete horas, quase sete horas. A Rede Bandeirantes acompanhando esse momento, sem dúvida, importante na história do país. Cumprimentam-se na mesa o presidente Benito Gama, o vice-presidente Maurício Correia, o senador Amirlanda, autor desse relatório. Agora, com aprovação, há um ligeiro intervalo. E depois será assinada a ata deste relatório, que conclui os trabalhos da CPI. Eu vou a São Paulo, onde eu chamo a nossa companheira Marília Gabriela. Com você, Gabi. Você fica agora com o jogo de futebol Brasil-França, com o Silvio, narração de Silvio Luiz, e nós voltamos a qualquer momento com flashes direto de Brasília. Até já. Até já, Gabi. 22 minutos e 43 da primeira etapa, permanece Brasil 0, França 0. O importante é que você não perdeu nenhum instante deste momento importantíssimo na vida brasileira e acabou não perdendo também nenhum lance da partida Brasil e França.